Olha só, gente, cigarros contrabandeados e até um papagaio foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal neste fim de semana na BR-101. Então vamos voltar a falar ao vivo com a Kelly Borges para trazer então os detalhes aqui no BG para a gente. Kelly, conta essa história então. Pois é, Sabrina, foram duas ocorrências aí registradas na BR-101 pela Polícia Rodoviária Federal durante momentos de fiscalização. A primeira aconteceu no período da manhã. Os agentes então abordaram um carro, ele tinha placas aqui de Joinville e quando eles pediram para dar uma olhadinha no porta-malas, encontraram esses dois mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O motorista também estava com um passageiro dentro do carro e os dois então responderão pelo crime de contrabando. Já os cigarros, eles foram apreendidos e encaminhados para o depósito da Polícia Rodoviária, desculpa, da Receita Federal. Agora, os agentes da Polícia Rodoviária Federal continuaram esse trabalho de fiscalização e quando foi no período da tarde, também durante a abordagem de um outro veículo, eles encontraram uma gaiola e dentro dessa gaiola, que estava dentro do carro, tinha um papagaio silvestre. O motorista, ele tentou se explicar, dizendo que ele tinha comprado aquela ave de caçadores no Paraná. Só que o problema, Sabrina, é que fauna silvestre é uma fauna, faz parte da fauna brasileira, isso é protegido por lei. Ninguém pode capturar um animal desse sem permissão, sem autorização do Ibama. A única questão aí que pode ser levada em consideração é quando existe um estudo científico, mas não é o caso desse animal, na verdade, porque ele não tinha essa autorização do Ibama e, portanto, ele vai responder pelo crime que está previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, que é justamente de capturar um animal sem autorização. Então, ele vai responder agora por esse crime e, além de tudo, ele ainda pode pagar multa ou ficar preso entre seis meses e um ano. Então, vamos lá.